Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e eu sou a Patrícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco pra vocês da nossa coleção das variegatas, né? Das variegatas, dar algumas dicas pra vocês, algumas identificações, isso mesmo, né? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like pra gente, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e se embora. Nós já começamos o vídeo mostrando essa lindeza pra vocês, então minha mãe vai dar o nome, né mãe? E esse é o Ione, pessoal, acho que muita gente tem, né? Ione Samboste. É assim que fala? Acho que é. É. Eu tinha esse Ione lá embaixo, pessoal, antes de fazer estupro aqui, esse Ione ficava embaixo, mas eu percebi que ele não gostou muito de ficar lá embaixo, não, porque todo mundo que passava tocava nele. E eu percebo que os Ione, principalmente esse aqui, ele não gosta que toca nas folhas dele. E uma dica top pra vocês, ele, os Ione, pessoal, eles ficam em dormência, né? Eles entram em dormência, totalmente em dormência, na primavera e no verão, mas agora no outono, no inverno que a gente tá agora, ele fica no auge da beleza dele. É a hora de fazer decapitação, é a hora de adubar, é a época do frio. E olha como ele tá maravilhoso agora no frio, pessoal. Mas, uma dica aí, não toque nas folhas, porque ele não gosta. E substrato dele, pessoal, sempre úmido. Ele gosta dos substratos sempre úmidos. Acho que é pra das folhas também. Sim, fininhas, né? Um substrato sempre úmido e ele ama ser borrifado nas folhas. Então, assim, vocês pegam o borrifador e borrifam as folhas dele, pode borrifar todos os dias, que ele ama. Ele é apaixonado e olha como ele tá bonito, né, Lê? Tá lindo, maravilhoso. E agora, gente, nós vamos passar pra ala das varegatas, né? Porque as varegatas precisam de um cuidado especial. Muito especial. Muito especial. E elas ficam num lugarzinho onde é mais fácil acesso, né, mãe? Onde é mais fácil observação também, onde a gente consegue estar controlando tudo. Controlando tudo. Regas, sol, tudo, ela precisa ser bem controlada. Isso. As regas, o sol das varegatas, precisa ser muito bem controlada. Já tive planta aqui, a varegata, que, por causa de ficar num lugar e tomar muito sol, ela queimou, ela derreteu inteirinha. Porque é uma planta que, vocês sabem, não tem clorofila, né? Essa parte clarinha é a parte que não tem clorofila. E é essa parte que queima e fica horrível. Então, assim, a gente tem bastante cuidado com as varegatas, tá bom? Porque não são plantas baratas. Não mesmo. Se vocês já colecionam, vocês devem saber que não são plantas baratas. E a gente vai estar mostrando pra vocês algumas aqui da nossa coleção. Não dá pra mostrar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né, Lê? Porque nós temos aqui, nós temos ali, nós temos ali. Então, vai ficar muito grande. Mas a gente vai mostrar pra vocês o que a gente conseguiu mostrar aqui. Isso. Bom, primeira que eu vou mostrar, que eu sou apaixonada. Pessoal, essas varegatas foi tudo eu que comprei. Eu amo, eu amo. Eu amo as varegatas. Eu acho que são plantas sensacionais. Eu acho que demora muito pra crescer, então tenha paciência. É, são belezas totalmente exóticas que Deus criou, que eu acho uma perfeição divina. Olha que coisa linda é essa planta, pessoal. Eu tenho duas dela. Olha. Que planta bela. Essa é uma mensa varegata. E eu acho que das varegatas a que dá menos trabalho é essa daqui. Eu acho ela mais fácil de cultivar. Eu tenho uma maior dela que eu vou mostrar pra vocês ali depois. Mas eu vou passar aqui, vou mostrar por aqui por enquanto, tá bom? Essa daqui, pessoal, quando eu comprei ela, eu acho que também é o sonho de muitos colecionadores. Olha que planta linda. É a Compton Carrossel. Eu já comprei logo duas, porque se eu perdesse uma, eu ficava com a outra. Olha só a cabeça. E ela conseguiu ficar com as duas, tá, gente? Ah, e as duas eu já decapitei. Já vem vindo mudinho no tronco. E olha aqui, pessoal, pra minha surpresa, hoje eu vi... Tá vendo aqui, né? Outro baby. Vem vindo um bebezinho lá embaixo. Então ela super gostou, super se adaptou aqui no nosso cultivo. Pessoal, o substrato das minhas varegatas eu não uso igual o substrato das de bifloras. O que tem no substrato delas? Somente carvão, perlita e palha de arroz. Eu não coloco nenhum tipo de terra no substrato das varegatas, porque elas são, assim... Elas mudam da noite pro dia. Então, assim, eu coloco a água, a água escove. Ele retém pouca água. Então eu não coloco carolina só e no substrato delas. Eu coloco carvão, perlita e palha de arroz. Casca de arroz carbonizado. Só isso que eu uso no substrato delas. E eu molho elas, a maioria das vezes, com fungicida. Eu não molho elas somente com água. A cada 15 dias eu rego elas totalmente por cima, por todos os lados, com fungicida. Que é pra estar prevenindo, né? Com fumo de caule. Porque ela é bem chatinha. Olha essa aqui, pessoal. Que coisa linda. Olha que planta bela. Maravilhosa, né? Acaioshi, né? Acaioshi varegata. Essa também vem vindo bebê aqui, ó. Tá fazendo pra ver, né? É aquilo que a Lia falou, pessoal. Ela não tem paciência porque elas demoram bastante pra crescer. Elas demoram... Pra se recuperar também, né? Porque todas essas vieram pela transportadora ou o Sedex, né, mãe? Então elas demoram um pouco, bastante, assim, pra se recuperar e se adaptar no novo ambiente. Depois elas começam a crescer e ficam bonitas, né? É. E se você decapita ela, demora bastante pra dar broto. Ela demora bastante pra enraizar. Então, assim, as varegatas é assim... Paciência. A palavra com elas é paciência. Olha essa aqui, pessoal. Essa aqui também é uma queridinha de muitos aí, ó. A Aciêji. É. Ela foi decapitada, né? Agora ela já tá totalmente enraizada. Já vem vindo bebês. Os caules dela tão ali, ó. Lindos. Eu fiz a decapitação, tá vendo? Tá tudo ali, ó. Essa também é outra linda. Que muita gente sonha em ter essa planta. Essa daqui, pessoal... Essa é um sonho, né, mãe? Eu pego a grande e tá ali. Vou pegar pra vocês. Cadê? Olha ela ali, no pote grande. Ai. 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 Aqui. Olha, pessoal. Que coisa linda. Essa é a Chaviana, curs, variegata. Muito linda. E olha a outra. Um bebezinho dela. Que coisa linda. Bebê é metade variegata, gente. Mas pensa no tempo que essa planta tá nesse pote. Ela tá muito... Pra crescer, pessoal. Ela demorou muito pra enraizar. Depois que foi tirada do tronquinho. E agora que ela tá se desenvolvendo, ó. Que ela tá com as folhinhas bem firminhas. Então, assim. As variegatas são maravilhosas. Mas exige, sim, um pouco de cuidado. Um pouco, bastante, né? É, exige, sim, cuidados. Elas exigem cuidados. E elas são bem lentas pra crescer. Isso. Mostra aquela outra. Essa daí. Vou mostrar essa aqui pra vocês. Que tá um espetáculo, gente. Ela tá maravilhosa. Essa se adaptou super bem aqui em cima. Ela amou esse lugar. Essa daqui, gente, é uma polbune variegata. Ela dá muitas carúnculas, né, mãe? Muitas. Ela dá muitas carúnculas na fase adulta, tá? Demora um pouco. E até ela ficar na fase adulta, né? É, então. Mas ela já tá bem grande, gente. Até que essa daqui tá maior que o pote de 15 já. Mas a gente sempre espera, né, mãe? Ainda mais por ser variegata. Espera ela crescer bastante pra tá trocando o pote. Então a gente vai manter ela aqui ainda por um bom tempo. Também temos muda dela, né, mãe? Aqui, ó. Pega ali, ó. Aqui. Acho que tem duas aqui. Tem outra ali, ó. É isso mesmo. Ó, gente. Outra muda. Uma tá no potinho 9 e a outra tá no potinho 11. Com variegação, com variegação. Porque ela vem da linhagem já de variegatas, né? Ela é linda essa planta. E ela dá carúnculas, tá, pessoal? É uma planta belíssima, né? Mas bem lentinha pra crescer. Bem lentinha. Mas eu acho que ela é uma das que dá menos trabalho aqui no cutivo da variegata. Sim, ela é mais fácil. Quer mostrar essa bem variegata pra ele? Tem essa também, pessoal. Ó, tem essa daqui. A mamãe tá lá do outro lado. Depois a gente mostra. Se der tempo, né, Lê? É. Essa é uma cancã. Olha só, gente. Olha, pessoal, que planta linda. Essa é uma que deu uma diminuída no miolo, pessoal, quando entrou o frio. A gente fez um vídeo falando pra vocês a respeito de dormência. As suculentas, elas não entram totalmente em dormência. Mas tem umas que elas diminuem, retardam o crescimento. E ó, vocês podem ver que as folhas de baixo, ó, estavam bem grandonas. Mas quando entrou o frio, ela deu uma diminuída no miolo. E agora ela tá super bem se desenvolvendo. Essa é uma cancã variegata. Essa é uma cancã variegata. Essa solta carúnculo. Gente, vocês viram que ela tá praticamente inteirinha variegata, ó. Tem muito, muito pouco pedaço, né, mãe, de clorofila nas folhas, né? Essas, pessoal, que são bem variegatas, assim, estão muito bem variegatas. Estão bem, mas menos clorofila na folha. A gente tem que tomar mais cuidado ainda com o sol. Essa foi adaptada desde pequenininha, que é onde ela tá. Por isso ela não queima e ela já tá acostumada com o sol. A gente tem sombrite aqui na estufa em volta de 35%. Mas em cima das variegatas, o sombrite que eu uso é 50%. Né, Leia? Então a gente tem sombrite 50% em cima e 35% em volta das variegatas. E mesmo assim, eu coloco um sombrite vermelho, um pedaço de sombrite vermelho 35% por cima delas quando o sol tá muito quente. Vou mostrar pra vocês o pedacinho que tem aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar essa aqui maravilhosa pra vocês. Olha aqui, gente. Essa daqui é chantilly white form, né, mãe? Variegata. Essa planta é belíssima. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda, ó. Maravilhosa. Parece uma torre. Vou botar ela de volta. Né, mãe? Isso. Pode falar, mãe. Olha aqui, pessoal, ó. Eu cortei esse pedacinho de sombrite, ó. Vou mostrar pra vocês. Quando o sol tá muito quente, eu faço isso daqui, ó. Além do sombrite que tem em cima e tem dos lados, eu faço isso aqui nelas pra proteger quando o sol tá muito quente, né? E no verão, com certeza, eu vou fazer isso aqui. Vou mostrar outra pra vocês, pessoal, que eu gosto bastante também. Essa chegou há pouco tempo, ó. Olha que coisa linda essa planta. Ela tá se adaptando ainda. Vocês podem ver que ela estiolou um pouquinho porque ela ficou dentro da caixa. Essa é uma Mauna Loa Variegata. Uhum. Existe a Mauna Loa Variegata, existe a Cancan Variegata, existe a Meridian Variegata. A Meridian eu ainda não achei pra comprar. Essa aqui também, Lê, ó. Essa é outra também. Muito linda. Muito linda, ó. Essa é a Sweet Snow. Sweet Snow, linda. Essa planta fica belíssima, fica gigante essa planta. Linda. E ela tá se desenvolvendo agora também. A Infantile Variegata. Ah, essa aqui, ó. Pessoal, essa aqui eu acho que muita gente conhece. Ela demorou bastante pra se desenvolver aqui no meu cultivo. Essa é uma Beyoncé. Vocês conhecem. Beyoncé Variegata. É, eu tenho outra aqui, ó. Eu tenho duas. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu decapitei o caule dessa planta já tem dois meses que eu decapitei. Até hoje não vem nenhuma muda. Até agora eu não consegui nenhuma muda, um brotinho no caule dessa planta. Então, pra vocês verem que elas são bem lentas de crescer mesmo. Aquela Lilê, que belezinha. Olha, gente, que lindinho é esse. É uma patinha de urso, né? É. Ó, gente, patinha de urso variegata. Ele adora aqui. Também, bem chatinha também, viu, pessoal? De cultivo, essa patinha de urso. A gente não pode deixar na chuva e a gente não pode, quando vai regar, jogar água em cima dela. Ela não é muito fã de água em cima dela, não. Como vocês podem perceber, ó, ela tem um pelinho na folha, tá vendo? E esse pelinho é da ferrugem. Se você tá jogando muita água em cima dela, ele fica todo ferrujado, ele fica todo feio. É isso mesmo. Então, evito de tá jogando água nas folhinhas dela. Isso mesmo. E, gente, por último, eu vou mostrar assim por cima pra vocês. Porque já, o vídeo já tá ficando longo, né? E tá ficando escuro aqui também. É, nós temos essa daqui, que é a matriz da mãe da... É a mamãe da outra que eu falei. Mensa, né? A Mensa variegata. Mensa variegata, matriz, linducha. Tem aqui também, gente, olha que linducha. Essa daqui é a Equeveria Rolly Varegata, muito linda também. Rolly. E essa daqui, gente, que é a Equeveria Monweaver. Monweaver. Monweaver Varegata, olha só, gente. Maravilhosa também, uma ponta sensacional. Né, mãe? Isso. E é isso, gente, que nós viemos mostrar pra vocês. Deixa eu ir pra um lugar mais bonito, mas vamos lá pra um lugar mais bonito pra finalizar o vídeo. Aqui, ó. E essa aqui já tá bom, mãe, ó. Aqui já tá bom? Aqui já tá bom. Ah, pessoal, eu quero mostrar pra vocês essa daqui, ó. Essa daqui, ó, Moncerete. Acho que é Monocerete. É um nome assim, eu perdi a plaquinha dela. Varegata. Pensa numa plantinha chata. Vocês conseguem ver que ela tá cheia de ferrugem, olha? É uma planta que não gosta de água das folhas. É igualzinha a patinha de urso varegata. Se vocês começarem a jogar muita água em cima dela, ela vai ficando assim, ó. Pelo menos aqui no meu cultivo, elas são chatinhas assim. Pode ser que no seu não, né? Mas aqui ela fica assim. Vocês conseguem ver, ó? Essa planta ficava na chuva. Por isso que ela tá a parte de baixo todinha com ferrugem. Agora que eu coloquei ela aqui na estufa, olha como ela tá crescendo, ó. Então pra você... Ó, já deu um banho nela de fungicida. Pode ver que ela tá toda molhadinha. Ela começou, ela é muito fresquinha, deu um banho de fungicida. Então assim, as varegatas são bem chatinhas de cultivo mesmo. São, gente. Mas são lindas, são plantas muito belas. É, mas pra você começar a investir nas varegatas, é melhor você ter uma experiência com as outras, né mãe? E depois começar... Porque é uma nova experiência, né? Primeiro você tem uma experiência com uma, depois você pode ter experiência na outra, né? Tanto que até o substrato é diferente. Começa com pouco, compra uma, experimenta, testa pra ver se você consegue cultivar. Aí conseguiu cultivar? Compra outra. Isso, vai e assim vai indo. E eu faço assim. Isso. É isso, gente, que nós tínhamos pra trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like pra gente, por favor, que é muito importante pra divulgação do canal. Importante também pra que o YouTube mande esse vídeo pra outras pessoas. Se inscreva também. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Comenta mesmo, né mãe? Que a gente lê tudo pra vocês. A gente lê todos os comentários de vocês, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.